O de cara com o craque traz hoje o Jean e Pedro do PSG para fazer um desafio, bola onde a coruja dorme, bora ver quem consegue acertar lá, 5 bolas de cada um, está valendo. Deixe de ir para lá e vim que você já perdeu o pinto e está para mim aqui. Não pede a sua esteira aí, me desce o que é. Bora! Vamos lá! Zero a zero aí, ninguém acertou, mas se você acha capaz, faça o desafio aí, marca aqui. Eu quero participar do programa e vamos fazer aí.